Antes de você ser o Igor 3K, antes do Flow, antes do seu canal no YouTube, quem que era o Igor, cara? O que você fazia? Qual era a tua, cara? Cara, eu... Bom, vamos lá. Eu sou falar de trabalho, não sei se vale muito a pena, mas uma parada interessante da minha vida é que em 2004 eu fui militar, cara. Tem muita gente que não sabe dessa parada. De vez em quando eu solto umas fotos aí, deu um fantaseado de soldadinho e tal. Magrinho pra cacete, muito magrinho. E, cara, foi uma experiência que com certeza mudou o meu jeito de ver o mundo, sabe? Mas aí depois disso eu trabalhei em várias paradas. Eu já fui estoquista da Lider Magazine, eu já trabalhei numa empresa de ar-condicionado, várias paradas. E por último, que foi quando eu me graduei, eu fui pra faculdade e tal, me formei em português e inglês. E aí eu dava aula na cultura inglesa, eu fiquei lá sete anos. É até um meme que os caras ficam me sacaneando, que toda hora eu falo que eu dei aula na cultura inglesa por sete anos e tal. Mas é porque também foi umas sete anos de trabalhando num lugar, você aprende bastante coisa, sabe? Isso no Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro. Inclusive eu tinha contato com uma galera que não tinha a mesma visão de mundo, a mesma vivência que eu. E isso abriu portas, eu diria, sabe? E noções de vida e perspectivas novas que com certeza também fizeram bastante diferença. Caraca, tá tudo bem aí? É um no break aqui, deve ter dado alguma quedinha. Enfim, teve uma vez... Não é que teve uma vez. Depois que a gente... Depois que eu parei com o que eu tava... Não é que eu parei, mas eu tava meio já... Nossa, tá dando aula há muito tempo, não sei o que e tal. É que eu comecei a me dedicar exclusivamente à internet. Na verdade, eu também já tava na internet há alguns anos. Eu comecei com o meu canal em 2014. E... Na verdade foi mesmo que... Esse canal no começo era o quê? Porque assim, você era professor na cultura inglesa. Pô, eu estudei inglês na cultura inglesa em São Paulo durante muito tempo. E eu fiz outros cursos antes, eu achei uma bosta. Mas do cultura inglesa eu gostava bastante. A metodologia dos caras era muito legal. Eu adorava. Eu gostava muito de trabalhar lá também. E tinha uma parada, não sei se é assim ainda, mas na época tinha uma parada deles não precisarem dar lucro, né, cara? Eles eram um lance de diluir a cultura inglesa, né, cara? É. Isso mudou. Isso mudou antes de eu entrar. Eu entrei em 2009. Então, acho que em 2007 ou 2008, alguma coisa assim, eles deixaram de ser uma instituição filantrópica. Passaram a ser uma SA. Eu sei um pouquinho como funciona o esquema da cultura inglesa porque eu fiquei lá muito tempo. Por exemplo, a cultura inglesa de São Paulo, ela não é a mesma cultura inglesa do Rio de Janeiro, mas as duas respondem à Associação Brasileira de Cultura Inglesa. Então, tem uma empresa mãe, e essa empresa mãe tem acho que quatro ou cinco outras empresas que cobrem o Brasil inteiro. Que doido. Então, tanto que o símbolo da cultura inglesa aqui de São Paulo é um leãozinho. Lá do Rio de Janeiro são duas setinhas, sabe? E acho que a do Rio de Janeiro é a mesma do Distrito Federal. Alguma coisa assim, eu não tenho mais certeza, que agora eu já esqueci. Mas eu sei que elas funcionam separado, apesar de usar a mesma metodologia, usar o mesmo material, um monte de coisa igual, mas as empresas em si são separadas. Um intruso, um intruso. Chatão, né, cara? Um intruso. Metei na teta, na tela. Mas aí, cara, me diz uma coisa. Você estava lá, e você começou a fazer canal no YouTube quando você estava dando aula na mesma época? Tipo, teve um overlap, assim? Teve, teve um overlap até meio grande, de dois anos. Eu, na verdade, cara, o meu canal não era para ser o meu canal. Isso daí era uma ideia que... Tanto que o meu nome 3K, a origem dele é meio bosta, mas a origem primeira mesmo foi porque o nome do canal era Três Coelhos. Porque, na verdade, era o canal que eu ia... É, eu ia ajudar. Tu vai entender, então eu vou chegar lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Era eu e os meus dois irmãos que fazia. Só que aí eles largaram, e aí eu toquei. Eu continuei, botei a cara lá e tal. Só que eu sou um cara que fala muito palavrão, então eu falava muito caralho, muito caralho. Em um dos fakes do canal, era o moleque, em vez de ser Três Coelhos, era Três Caralhos. E aí os meus amigos começaram a me chamar de Três Caralhos. E aí quando eu fiz 100 mil inscritos, eu queria botar essa porra na placa. E aí todo mundo foi contra. Aí eu, cara, vou botar então só Três Car. Aí ficou Três Car. É, porque Três Car... Não é uma história... Não é uma história... Não é glamurosa. Não, não é. Não é. Não é glamurosa, mas é uma história do caralho. É, do caralho ela é, com certeza. E aí? Curtiu esse corte? Pois é. Tem muito mais lá no meu canal. Chega mais. Se inscreve aqui. Ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos. É. Aquele ali, ó. E aí? 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 E aí?